Já dizia Einstein, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Mas, se a gente quer ver alguma mudança, não tem jeito. É preciso tentar desconstruir a pessoa preconceituosa. Por isso, hoje eu trouxe alguns contra-argumentos que provam como a homofobia não faz sentido. Shut up and sit down. A palavra preconceito designa um julgamento antecipado, independente de experiência ou razão. São conceitos e opiniões formados antes de se ter um conhecimento necessário a respeito de determinado assunto. Os direitos homossexuais não ferem e nem interferem nos direitos de nenhum outro grupo da sociedade. Ainda assim, vários argumentos sem fundamento são proferidos pelos homofóbicos com o intuito de cercear nossos direitos e nos invisibilizar. Quer ver só? O casamento é uma questão civil e não religiosa. Tem a ver com os direitos que os cônjuges compartilham. Ninguém está pedindo para casar na igreja de vocês. Então a gente não está tentando mudar as crenças religiosas, mas sim estabelecer uma divisão entre igreja e Estado. Lembrando, inclusive, que o Estado é laico. E ninguém será proibido de manter seu casamento heterossexual porque os gays podem casar. Tem muitas coisas muito erradas aí. Primeiro que vocês não estão levando em conta a superpopulação mundial. A cada ano nascem cerca de 81 milhões de pessoas. Muitos desses nascimentos são indesejados ou não planejados. Inclusive, várias instituições importantes como a ONU estão tentando reverter essa situação. Boa parte da população LGBT não gera esse problema. Muito pelo contrário, a gente ajuda a resolver. Por exemplo, quando a gente adota as crianças que um casal heterossexual não teve condições de cuidar. Ou pior, que decidiu abandonar. Apesar disso, nós podemos gerar filhos sim, se quisermos. E eu já fiz um vídeo específico sobre isso. Ele está aqui no canal. Eu vou colocar aqui no card, na descrição do vídeo. Para você ver quantas várias formas a gente tem de gerar um filho. E eu te garanto que tem formas que você não conhece. Então, eu sugiro que você vá assistir. Mas continuando, o que falar sobre o casamento de idosos e inférteis, por exemplo? Deve ser proibido também, porque eles não podem procriar? E se o casamento só existisse para procriar? Então, quem só teve um filho, só transou uma vez e pronto? Jura? No casamento de vocês não está rolando sexo não, gente? Teve filho, cumpriu a obrigação, pronto, nunca mais vai transar? É, acho que está explicado que muita gente vive de mal com a vida. Bom, eu já falei isso aqui no canal, mas eu vou repetir. Eu, assim como a maior parte da população LGBT do mundo, Nasci em uma família heteronormativa, cresci vendo casais heterossexuais na rua, na televisão, em casa, e ainda assim eu não sou heterossexual. E outra coisa, seus filhos convivem todo dia, o dia todo, com o casal hétero em casa. Mas eu e minha namorada, que ele viu 5 minutinhos na rua, temos mais influência sobre ele do que vocês, do que os próprios pais? Mas, olha, eu não queria me meter não, mas, assim, se esse for o caso, tem alguma coisa muito errada na forma que vocês estão educando suas crianças, viu? E pra aqueles que perguntam, ai, mas o que eu vou dizer pros meus filhos se eles verem um casal gay se beijando na rua? Simples, você vai dizer que são duas pessoas que se amam. Afinal, pasmem, mas as crianças não nascem com os preconceitos que os adultos têm. É na primeira infância que o ser humano aprende os valores que vão pautar o comportamento dele pro resto da vida. Então, a melhor coisa que você faz pelos seus filhos é ensiná-los desde cedo que o mundo é formado por diversidades. Assim, eles vão crescer e se tornar adultos bem resolvidos e cidadãos humanizados, né, que sabem conviver com as diferenças. Deixa eu te contar. Os primeiros registros históricos da homossexualidade e bissexualidade são datados de mais de mil anos antes de Cristo. Mas não é só isso. Há mais de 500 espécies de animais que têm comportamentos homossexuais. Mas ainda que fosse uma coisa nova, que surgiu agora, pá, esse argumento ainda cairia por terra. Quer ver por quê? Se natural é alguma coisa que existe sem que a gente tenha inventado ou modificado, você usa todo dia celular, produtos de higiene, alimentos artificiais... Fora a rede social, que você tá usando agora, nesse momento aí, pra me assistir. Tudo isso não é natural. Mas você faz. E aí? É só hipocrisia mesmo? Ou você não tinha pensado dessa forma? A religião não pode ser usada como licença pra discriminar pessoas. Inclusive, pra os desavisados de plantão, o próprio Papa já se manifestou contra a discriminação por causa de orientação sexual. Mas enfim, o país é laico e cada religião tem o seu conceito sobre o que é pecado. Então não tente impor o que a sua religião diz pra quem não faz parte dela. O direito à liberdade religiosa garante à pessoa o direito de não ter a sua vida regida ou ser prejudicada pela religião alheia. Até porque, se fôssemos proibir todos os pecados, a gente não podia comer carne de porco ou usar roupas de tecidos diferentes, por exemplo. Então, deixa a hipocrisia de lado e pare de seguir apenas a parte que lhe convém da religião. Ou então, pare de comer frutos do mar, de fazer a Barbie cortar o cabelo arredondado, de trabalhar os sábados, de ter mais de um tipo de animal em casa, ou ter mais de um tipo de flor em casa, pare de fazer sexo antes do casamento, se divorciar, fofocar que eu sei que vocês gostam. Quer dizer, quantas coisas estão proibidas na Bíblia e vocês fazem todo dia? Tô de olho, viu? Essa é uma frase que muita gente usa e não tem ideia do quanto é homofóbica. Com quem eu me relaciono é uma decisão individual minha. Se eu não interfiro na sua vida quando você tá com sua esposa ou seu marido andando de mãos dadas na rua, por que você acha que tem o direito de interferir na minha vida quando eu tô com minha namorada demonstrando afeto em público? Porque na hora de pagar imposto, eu tenho que pagar igual a qualquer cis hétero. E na hora de demonstrar afeto à minha parceira, meu direito é negado. Vários psicólogos já afirmaram que quando uma pessoa se importa demais com o que o outro faz e esse fazer não interfere nada na sua vida, há realmente algo de errado com essa pessoa. E é necessário um tratamento. Eles explicaram que pessoas que têm preconceito exacerbado são infelizes, insatisfeitas e, ainda por cima, covardes. Porque, para descontar suas frustrações, eles procuram grupos que são caracterizados como minorias. Resumindo, não tem nada errado com o meu estilo de vida, mas sim com o seu preconceito. Nossa Constituição diz sermos sós iguais em direitos e deveres perante a lei. Contudo, a população LGBT tem figurado na parte mais baixa da balança de desigualdade de direitos no país. Eu, homossexual, vivo diariamente o dobro de risco. Porque eu estou vulnerável a todos os crimes que você também está. E ainda, há crimes que só a população LGBT sofre simplesmente por existirmos. O Brasil é onde mais se mata travestis e transgêneros no mundo. E a violência contra LGBT só aumenta. O suicídio entre jovens LGBT é quatro vezes maior do que os índices vistos em heterossexuais. Tudo isso por conta da homofobia. A melhor forma de combater um crime é estudando e desenvolvendo estratégias específicas contra ele. E isso só é possível através da sistematização de informações, possibilitando assim uma literatura criminal sobre o tema. Mas para isso, é preciso uma instância especial onde os casos semelhantes possam ser relatados. Por isso é tão importante a homofobia ser tratada como crime. Todas as questões de direitos humanos são sempre urgentes. Ainda que não envolvam você. Olha só que louco. E a causa LGBT ainda é uma questão de vida ou morte para muitos. Não. Simplesmente porque não se vira gay. Se nasce. Então, a não ser que você tenha nascido homossexual e esteja no armário, relaxe, porque sua vida vai continuar absolutamente igual. Mas é lógico. Ninguém devia pregar nenhum tipo de intolerância. Ainda mais numa igreja, né? Que eu entendo como um lugar que deveria ser de paz. O que você tem que pregar é o amor e não o ódio. Perceba como faz mais sentido. Novamente, isso é o que diz a sua religião. Existem várias teorias a respeito dos primeiros seres humanos que ocuparam a Terra. Mas eu também posso argumentar de outra forma. Adão e Eva não eram hermafroditas. Concordam? Ótimo. Concordamos em um ponto. E eu sei que nós vamos concordar também que no mundo existem pessoas hermafroditas, assim como existem pessoas brancas, negras, pardas, com cabelos e olhos de colorações diferentes, certo? Então, se todo mundo tem que ser que nem Adão e Eva, de onde é que vieram essas pessoas? E outra coisa, Deus também criou a mim e eu sou sapatão? Não. Nós queremos respeito e queremos ter o direito de levar uma vida normal como qualquer outro cidadão. Afinal, casamento civil, adoção de criança, andar na rua sem ser julgado ou perseguido por conta da nossa sexualidade, são direitos ou privilégios? Acho que você está precisando procurar o significado de privilégio no dicionário, né? Aliás, espera. Deixa que eu procuro pra você. O privilégio é uma condição de vantagem atribuída a uma pessoa ou grupo em comparação aos demais. Bom, em relação aos demais, os LGBTs já estão em desvantagem. Então, esse argumento aí já foi invalidado. O privilégio garante direitos especiais além dos comuns a todos. Nem o comum vocês querem que a gente tenha, né? Então, na verdade, são vocês que querem impor suas visões e dogmas religiosos e seus conceitos de normatividade pra nós. Eu acho muito engraçado como vocês pedem que sua opinião seja respeitada quando ela, por si só, já desrespeita a existência de milhares de pessoas. Lembre que da mesma forma que vocês têm direito à liberdade de expressão, nós homossexuais também temos. Mas fique ciente que essa liberdade de expressão acaba quando nega a dignidade de outro grupo. E nesse caso, ela deixa de sua opinião e vira discurso de ódio. Porque por mais privilégios que você tenha, você não tem o direito de atentar contra os direitos dos outros. E se tratando de direitos humanos, a sua livre expressão não pode ser maior do que o direito de ser do outro. A sociedade nunca esteve preparada, nem pra libertação dos escravos, nem pras mulheres estudarem nas universidades ou votarem. Em todos esses momentos decisivos, havia reclamações, havia pessoas indignadas, preocupadas com a saúde mental das crianças, com a desintegração da família. E olha só como estamos tão mais evoluídos hoje. A única pessoa que pode ditar se alguém está doente é o profissional de saúde. E a medicina, junto com a ciência, já demonstrou e declarou há décadas que a homossexualidade não é uma doença, muito menos infecciosa. Já a homofobia, sim. E ela tem cura. A educação e a criminalização. A propósito, já que não se trata de doença, o nome correto é homossexualidade. E não homossexualismo. Porque o sufixo "-ismo", se refere a uma doença. Eu vou te perguntar uma coisa. Que diferença faz pra você, pra sua vida pessoal, se o seu vizinho dorme com outro homem? Se a sua vizinha é apaixonada pela colega de escritório? Que diferença faz pra você? Se faz diferença, procura um psiquiatra. Você não tá legal. Uma vez uma garota fez uma pergunta, que eu vou repetir aqui, pra quem considera a homossexualidade uma escolha de estilo de vida imoral, antinatural e anormal. Quando vocês fizeram a escolha de serem heterossexuais? Se você se utiliza de algum desses argumentos pra justificar sua homofobia, desculpe, mas você precisa se ouvir. E aí E aí